Para este ano de 2019, estima-se que o Brasil registre algo em torno de 60 mil novos casos de câncer de mama. Aproveitando o outubro rosa, mês dedicado a campanhas de conscientização e prevenção do câncer, nós recebemos aqui no estudo da TV Alesi, dois profissionais da área, claro, a oncologista Karina Ferreira, o maçologista Eduardo Fonseca e a dona de casa Rosimeire Nascimento Moura, que protagonizou esse drama. Vamos falar, claro, sobre os impactos e o que acontece quando se tem câncer de mama, como identificar, como diagnosticar. Primeiro, obrigada a vocês, sejam todos muito bem-vindos, né? Outubro rosa, todo mundo de rosa, eu quase de rosa e Eduardo de azul. Mas vamos falar de câncer de mama, que é uma coisa bastante séria e que a cada dia cresce mais o número, infelizmente, né? Eu vou começar com a pergunta básica. Todos nós, seres humanos, temos células cancerosas em nosso organismo, é isso? Na verdade, nós temos células com potencial de avaliar para câncer. Tá. E aí, nosso organismo, na verdade, essa célula é uma célula, a gente tem uma célula, essa célula sofre uma mutação. Tá. Se o organismo da gente, esse sistema imunológico, destruir essa célula antes que ela prolifere como um tumor, como um câncer, a gente consegue combater. Se não, é o câncer. Então, todos nós temos potencial para ter células de câncer, mas nós, não é todo mundo que tem células de câncer. Tá, ok, ok. É, entendido, certo. Então, me diz uma coisa, nós temos muitos casos e hoje, a gente fica dizendo que hoje não tem mais aquela coisa da idade. A mulher, a parte dos dias, tem câncer, né? Não. A gente vê criança com câncer, mulheres com muito mais, muito jovens ainda, com câncer de mama, câncer do colo do útero, enfim, uma série de cânceres. Como é que, o que é que tem acontecido com a humanidade? Dá para se pensar nisso enquanto profissionais da área médica? O câncer de mama é uma doença multifatorial, né? Mas a gente sabe que um dos fatores que aumentou a incidência, na verdade, o que aumentou a incidência foi a população também ter envelhecido mais. Então, lá no início dos anos 1900, a população tinha uma sobrevida que é 50, 60 anos. Hoje, nossa população vai 75, 80 anos. Então, só o fato da população envelhecer mais, dá a ela uma condição de ter mais câncer. Então, esse é um fator. Além dos outros fatores, no caso do câncer de mama, como, por exemplo, a paciente hoje tem muito poucos filhos. Antigamente, as mulheres tinham 15. É um fator de risco. É um fator de risco. Então, assim, poucos filhos, né? Amamentar pouco. Antigamente, a mulher amamentava praticamente a vida inteira. Porque era um filho atrás do outro e ela ia amamentando. Hoje, não. A mulher que amamenta há um mês, porque ela tem que voltar para trabalhar, ela tem outros compromissos, também é um fator. Outro fator também que se fala muito é o abuso do álcool entre as mulheres. Sim. Antigamente era raro. Cigarro e álcool também? Antigamente era raro uma mulher beber. E hoje você vê as mulheres bebendo até mais do que os homens, muitas vezes. Então, isso também é outro fator de risco. Então, talvez, isso junto com o estresse, com essa alimentação mais fácil que a gente tem hoje em dia, acúmulo de gordura, sedentarismo, são fatores de risco bastante importantes. Doutora Karen, tem essa mudança de comportamento humano fez com que nós desenvolvessemos mais essas... despertássemos mais essas células. Então, essa exposição há mais tempo do hormônio próprio da mulher, como o Eduardo falou, é que aumenta esse risco. Então, como ele mesmo falou, as mulheres estão tendo menos filhos, as mulheres estão tendo filhos mais tarde. Até porque há uma outra dinâmica na sociedade, né? Então, hoje já não dá para ficar em casa parindo e amamentando, né? A sociedade cria novas realidades. Novas realidades. E a doença também é uma realidade. Nosso corpo demora a se adaptar a essa nova realidade. Sim, sim. A alimentação é um fator que, certamente, também contribui para isso? A gente não tem dúvida. Assim, claramente, a obesidade, né? Ou seja, alimentos que levam a ganho de peso, a sobrepeso, a obesidade, como a alimentação rica em gordura, rica em carboidratos, os embutidos. A relação da alimentação, assim, da obesidade com câncer de mama é muito bem conhecida. Sim, é um fator de risco bem importante. Além do sedentarismo, né? Porque antigamente a mulher, ela tinha um outro regime de trabalho, né? A mulher, além de dona de casa, ela trabalhava em casa, ela trabalhava, lavava roupa no tanque. Então, tinha uma dinâmica de gasto calórico muito maior. Hoje nós temos controle para muita coisa, o botãozinho para muita coisa já não faz mais esse esforço. Hoje o sedentarismo é um fator de risco importantíssimo para o câncer de mama. Para qualquer idade ou não? Para qualquer idade, mas como o Eduardo começou falando, a gente vê hoje câncer de mama mulheres mais jovens, mas o câncer de mama ainda é um fator de risco, é mulher mais velha. A partir dos 50 anos, esse risco aumenta. E ele aumenta exatamente por quê? Porque para de amamentar em tese, porque para de parir, como é que é isso? Porque a célula envelhece. Porque a célula envelhece. Então, a gente tem... O processo de envelhecimento. Exato. Como nos outros cânceres também, à medida que envelhecem, aquela célula tem mais chance de demontação. E aí ela tem mais chance... E essas mulheres, a partir dos 50, que estão mais vulneráveis ao desenvolvimento do câncer de mama? O que elas têm que fazer para tentar não entrar nessas estatísticas dolorosas? Então, o principal exame é a mamografia. A gente fala que a mamografia deve ser feita a partir dos 40 anos, de forma anual. Há uma discussão entre a Sociedade Brasileira de Mastrologia, o Ministério da Saúde e alguns outros órgãos. Mas, de uma forma geral, a gente orienta a partir dos 40 anos, de forma anual. Claro que existem casas e casos. É, então... A depender da necessidade. Às vezes a gente até começa antes. Em pacientes de alto risco, com familiares, a gente pode começar até bem antes do que os 40. Sim. Mas, geralmente, a gente recomenda sempre o autoexame. A paciente tem que se examinar todos os meses, procurar nodos, porque ninguém conhece o corpo dela melhor do que ela. Sim. Então, ah, mas eu não sei examinar, sabe? Sabe por que você se conhece? Então, você se examina um mês. No mês seguinte, você olha e fala, opa, tem alguma diferença na minha mama. Esse é o momento de você procurar o médico, o serviço de saúde, para que ele identifique se, realmente, aquela modificação, aquela mudança é um câncer de mama. E esse autoexame é uma coisa tão simples. A gente opta por não fazer, até por uma questão de incomodismo, de esperar que o mastologista, numa consulta, veja, na ultrassom, um exame de imagem, identifique. Mas é uma coisa simples que pode ser feita em casa, na frente do espelho. Dormindo, até deitada na cama, bota a mão e vai apapando, vai apapando. Quer dizer, ela mesmo tem que se gostar. Ela tem que se olhar. Ela tem que se tocar. Deixa eu só identificar a mãe. A Rosemary teve câncer de mama. Com que idade? Com 42. 42 anos. Como é que você descobriu o câncer? Então, porque a minha parte é hereditária. Você tem histórico familiar que é um fator de risco muito importante. Deve ser que, provavelmente, se esses casos aconteceram em idades mais precoces, não mais jovens. Que é o caso dela. 42 anos ainda estava fazendo... Eu fui para a médica com problema de depressão, que eu perdi o irmão. Aí, ela passou, a médica eu fui lá, levei. Aí, era a enfermeira, ela disse que era benigno. Ela disse, graças a Deus que é benigno. Quando eu voltei para a médica em março, ele já estava maligno. Como é que é? O câncer está benigno e está maligno? Como é que é? Não, não há essa condição. O câncer, ele é maligno desde o início. Aí, na verdade, muitas vezes há uma falha de diagnóstico, uma interpretação... Ou de comunicação. É. Mas, em relação, só voltando um pouco ao câncer hereditário, né? Cerca de 10% dos casos de câncer tem esse comportamento hereditário. E, geralmente, acontece... Quantos por cento? 10%. 10%. E acontece, geralmente, em pacientes até mais jovens do que ela. A gente tem pacientes na faixa de 30, 35 anos que já têm o câncer de mama. Mas, hoje em dia, a gente tem como rastrear isso. Tem, hoje, alguns exames genéticos que a gente consegue identificar a mutação na família. E aí, é um momento ideal para você tratar. Ficou famoso por causa da atriz Angelina Jolie. Sim. E ali, ela tinha um percentual de risco altíssimo. Ela foi lá e tirou as mãos. Exatamente. Radicalizou também. Mas você só pode fazer isso se tiver a mutação genética. Não é uma escolha. Ah, eu quero tirar porque eu tenho medo. Medo não é indicação de cirurgia. Sim. É uma cirurgia de alta complexidade. Então, assim, ela tirou porque ela tem a mutação. Esse exame é feito em qualquer lugar. Que a Anacaju faz, não tem problema. Mas tem que ter indicação de família. A gente só não consegue isso disponível nos surdos ainda. Mas, até mesmo os planos de saúde, com a indicação, como a Eduarda está falando, a gente consegue fazer. Agora, também, é uma decisão muito, muito, eu não diria radical, mas muito corajosa. Eu sempre falo no consultório o seguinte. Só faça o exame quem tem coragem de seguir. E fazer a cirurgia. Porque eu acho que a pior coisa é você fazer o exame, pegar o exame e mostrar. Eu tenho a mutação. E aí você não tem a coragem de fazer a cirurgia. Então, aí eu acho que você vai ficar com um exame que lhe deixa o estresse, sabe? Só pra gente entender e todo mundo entender que está em casa. Quando você tem a mutação, você tem um potencial. Sim. Você é um potencial candidata a ter câncer. Isso. Tem um risco muito grande. Muito grande. Agora, lembrando que não é todo mundo que tem indicação de fazer o teste. E a mutação não significa que você tenha. Não. Que você desenvolva. Então, é por isso que é um... A questão é assim. O primeiro passo é, nem todo mundo tem indicação de fazer o teste. Exato. Quando a gente vai orientar a fazer o teste... De mutação, né? De mutação, né? Pra você ver a mutação. Como é que funciona esse teste só pra gente entender, doutra carina? Esse teste pode ser dosado no sangue, pode ser dosado na saliva. Então, assim. Você vai ver se essa pessoa tem essa mutação. Pra você fazer esse teste... Normalmente, esse teste a gente faz numa paciente que teve diagnóstico de câncer de mama. Numa idade jovem, ou que ela tem outros membros na família, geralmente idade jovem. Então, tem suspeita de que seja um componente genético. Como o Eduardo falou, 10% dos casos tem esse componente genético. Quer dizer, 90% não tem esse componente genético. Sim. Então, o teste genético não é pra ser feito aleatoriamente. Sim. Tem indicações bem precisas. Até porque é um índice baixo. Isso. Isso. Então, tem indicação precisa de quem são... Qual é a história da pessoa e a história da família que é relevante pra indicar a realização do teste. Do teste. Tá. A pessoa de mutação. E aí, havendo essa... E aí, o fato. O fato de existir a famosa mutação não significa que desenvolva esse câncer. Por isso que é uma atitude muito corajosa de você ir lá e tirar a participação. Existem cálculos percentuais de risco nesse caso. Mas, assim, 100% não vai ocorrer esse índice. Agora, claro, a paciente tem que decidir. Então, assim, não é obrigada ela fazer no outro dia. Ela pode ter uma programação, mas ela tem que saber que o risco dela é bastante aumentado. Sim. E aí, também, assim, hoje, com a cirurgia oncoplástica, que é um tipo de cirurgia novo na mastologia, a gente consegue resultados excelentes. Porque, quando a gente fala em retirar a mama, parece que ela vai ficar sem mama. Não é isso? É isso na minha cabeça. Não. Ela retira a glândula, permanece mamilo e areola e a gente coloca a prótese de silicone. Eu vou lhe confidenciar que fica perfeito. Então, a genuínea não tirou a mama? Não. Ela talvez tenha ficado com a mama até mais bonita do que ela tinha antes. Entendi. Então, assim, porque, na verdade, a prótese de silicone dá o resultado estético que a gente deseja. Entendi. Então, ela não vai ficar mastectomizada. Eu estava aqui falando da mutação, pensando que alguém chega lá e atirava tudo. Não. Não tira. Não, não. Ela fica com o resultado... Ela troca a glândula que fica por baixo da pele. Que é onde se desenvolve. Exatamente. Como ele falou. Então, tira a glândula e troca por uma prótese. Entendi. O resultado estético é realmente bastante satisfatório. Interessante, né? Porque no meu caso foi nas glândulas mamárias. Tá. Onde eles estavam cheios de codificações. Aí eu tirei um pedacinho, desse pedacinho um ano, depois já estava... Tinha crescido isso? Foi. Aí eu tive que retirar a mama toda. Tá. Aí eu tirei a mama toda. Pretendo tirar a outra também. Pretendo tirar a outra por quê? Porque existe também... E já tem algumas codificações na outra. Aí nesse caso, tira-se uma e espera... Como é que é? Tem um prazo aí para esperar? Na verdade, assim... Ela está no quinto ano da doença. Pronto. Assim, a gente só pode tirar uma mama de uma paciente. Como eu falei, se ela não tem mutação, você só pode tirar a mama de quem tem câncer. Câncer. Que é o caso da MEI. Mas ele tirar a outra mama só se foi identificado o câncer na outra mama. Que já foi identificado, no seu caso, a MEI. Eu já fiz a mamografia, deu algumas codificações. Porque, na verdade, lembra que uma cirurgia oncológica é uma cirurgia de alta complexidade. Então, o medo do câncer não é indicação de cirurgia. Eu sempre falo isso no meu consultório. Câncerofobia não é indicação. Eu indico uma cirurgia de câncer se eu tenho câncer. Sim. Ou então nos mutados para uma prevenção. Então, ela pode retirar a outra mama se foi identificado um câncer na outra mama. Sim. Mas o grande detalhe, eu acho que é que ela precisa ficar sob rastreamento. É. Então, assim, ela teve um câncer de uma mama, ok. Teve, tratou. Mas tem que lembrar da outra. Da outra. Então, ela continua fazendo o rastreamento normal da outra. Quando você fala o rastreamento, é o acompanhamento semestral, anual. Como é que funciona isso? Inicialmente, logo depois do diagnóstico do câncer, esse acompanhamento é mais de perto. A gente, geralmente, acompanha a cada três meses o oncologista clínico. Depois a gente passa esse acompanhamento para seis meses. Depois a gente passa para o ano. E o mastologista acompanha junto também. Certo. Geralmente a mamografia é feita uma vez por ano. E aí faz outros exames de acordo com a necessidade, características da mama da paciente. O exame clínico também que o médico faz, examinando a mama, a axila, as regiões ao redor, também é bastante importante. Que, aliás, nesse autoexame é importante verificar a axila. Sempre. Não só se limitar à mama, especificamente. Isso, porque na verdade, a mama, a borda de entrada da axila também é mama. Então a mama não é só esse cone que a gente vê aqui no centro do tórax. Não. O que vai para a mama também, vai para a axila também é mama. Então muitas vezes a gente palpa a mama da paciente e não tem nenhum câncer aqui. A gente encontra um câncer já chegando na axila. Então é importante que o autoexame e também o exame do médico compreendam até a axila. Entendi. Isso tanto a ultrassom como a mamografia. Perfeito. E o próprio exame clínico também a gente já consegue desconfiar um nódulo, endurecido. Quando você fala exame clínico, é aquele exame que é feito no ginecologista, não necessariamente no mastologista. Às vezes a ginecologista, quando você vai fazer o exame, ela faz também esse... E a ginecologista também faz. Essa palpação e verifica. Isso, que deve ser feito todos os anos. Faz parte da consulta ginecológica. Sim, sim. A mama é um órgão ginecológico. Então faz parte, a consulta além do preventivo, do exame de lâmina, citologia, o exame clínico da mama. Quando o ginecologista não tem essa percepção e não olha, a paciente tem, pode, deve pedir? Como é que, ou não? Eu acho que, eu acho também assim, a gente tem que respeitar a segurança do profissional em fazer o exame. Tem profissional ginecologista que me fala, Eduardo, eu não me sinto seguro em fazer o exame da paciente. Eu prefiro encaminhar pra você. Eu acho que isso é prudente pra o profissional e principalmente pra a proteção do paciente. Eu vou lhe perguntar isso por quê? Porque eu fui essa semana pra uma ginecologista, que não é minha, e perguntei, você vai fazer a avaliação das mamas? Ela disse, não, não precisa. Pronto. E isso provavelmente ela não se sente segura. É, isso me chama atenção porque a minha, em geral, faz. Quando eu vou pra você, geralmente, eu sou paciente do arco. Eu vou, eu vou, pra mim, ela faz esse autoexame junto comigo, esse exame junto comigo, né? E aí depois eu faço a ultrassom, a mamografia e levo pro mastologista, né? Pra um acompanhamento mais criterioso. Mas eu acho que me chama atenção exatamente isso. O fato de eu perguntar, ela vai fazer mama, ela disse, não, não precisa. É, o exame clínico da mama. Eu não, eu mesmo não sabia. Ele é recomendado a partir dos 20 anos, pelo menos uma vez por ano. Esse exame, precisa nem necessariamente ser com ginecologista, com médico clínico. Com médico clínico, entende. Perfeito. Mery, e quando você descobriu o câncer, você tava vivendo algum momento de tribulação, de emocional, você tava com um problema emocional? Foi, eu perdi uma irmã. Tá. Aí eu fui pra médica, foi. Procurei um clínico geral no posto de saúde, aí passou uma mamografia pela minha idade também, aí foi que eu descobri que já estava maligna. Em março, fiz um quadrante em junho. O quadrante é retirado e você vai ficar afetado, é isso? O quadrante é uma cirurgia que revolucionou a mastologia, ela foi criada nos anos 1982 por um médico italiano, que foi uma mudança de paradigma. Até então, a cirurgia única era retirada completa da mama. Foi. E ele provou nos estudos dele, lá em Milão, de que a retirada de um segmento da mama tinha o mesmo percentual de cura de retirar a mama inteira. Então, assim, foi uma revolução, mudou tudo dentro da mastologia. Se não está afetado todo, não precisa tirar tudo. Não precisa tirar, não precisa tirar. Então, é sempre, em tumores iniciais, é a grande indicação, entendeu? Então, é, claro, a mastectomia muitas vezes pode ser de resgate, como no caso dela. Provavelmente o quadrante recidivou, pelo que eu estou entendendo. Tá, fala em português, claro. Mas, provavelmente o tumor retornou. Para que todo mundo entenda. O tumor retornou e aí, na verdade, teve que fazer uma retirada completa da mama. Completa da mama. É, deixa eu explicar, vou explicar. É assim, as minhas classificações, elas dentro dos duques mamários, onde sai o leite da mama. Tá. Então, eu amamentei muito meus filhos. O mais velho, quando o mais novo nasceu, o mais velho mamava. E eu tive que retirar a mama dos dois. Você amamentava os dois ao mesmo tempo? Era, ao mesmo tempo. Aí, então, eles criaram, não é, quer dizer, que foi por causa da mama. Aí, eles criaram dentro dos duques da mama, várias classificações. Então, quando ela tirou um quadrante, com um ano, com dois, foi, eu fui para ela em março, em junho eu me operei, mas aí, quando foi no outro ano, ele já estava de novo. Na mesma mama? Na mesma mama. Aí, eu fui para outro mastologista e ele retirou a mama toda. Em tese, ela amamentando, seria uma paciente com menos fator de risco. Com menos risco. Mas a medicina não é uma ciência exata. Não é uma ciência exata, claro. Daí a dificuldade de fazer medicina, porque não é uma ciência exata. A gente trabalha com probabilidade, mas existem fugas da probabilidade. Ela não tem esse risco pela amamentação, mas ela tem a questão genética. Genética. Então, ela tem a questão genética. E o fator emocional aí também contribuiu, certamente, muito para esse processo. Vamos a um rápido intervalo, rapidinho. Tomar água. Vamos a um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta conversando mais sobre câncer de mama. Uma doença que tem matado muito, principalmente mulheres. Até já.